Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG é o WarcraftCraft, que trouxe mais vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente no Sky Minigames Dessa eu vou jogar aqui mais uma partinha da Skyrise E mano, eu percebi que Bastante gente gostou galera, dessa intro Dessa minha nova intro que eu trouxe pro canal Que eu postei pra vocês no outro dia Só que eu tava indeciso Em que música colocar Eu queria colocar a V1 Foi aquela música que tinha na minha intro antiga E a V2 Era aquela música Stress Out, Donny Pilot E é isso aí galera, a maioria da galera votou na V2 Só que eu decidi fazer o seguinte Como eu gostava das duas Eu decidi colocar a V1 só pro Skyrise E a outra intro vai ser pras outras séries galera Como Factions E... Hardcore e tals E é isso aí galera Então espero que gostem, tá? Eu acho que assim vai ser bem melhor, né? E é isso aí galera Vamos entrar aqui em uma partida de boa, né? Espero que vocês gostem, beleza? Vamos pegar esse trampolim aqui E eu vou entrar aqui em nossa partida solo de boa Beleza galera, eu voltei aqui, né? Como vocês podem ver, consegui entrar aqui em uma partida Selecionei meu kit guerreiro Agora vamos ver se a gente consegue pegar as coisas aqui desse baú E é isso aí mano Pegar as coisas daqui De boa Nossa, velho Não consigo pegar a calça Colocar as coisas aqui Vestir isso Tocar isso em mim Beleza Conseguimos chegar galera Agora a gente vem aqui Pega as coisas aqui desse baú E é isso né mano Eles vão montar com esse cara no void Meu Deus do céu Beleza Taquei o maluco no void Ótimo Tocou o meu maior com o power 5 galera Caraca Eu posso até matar esse maluco aqui na fechada Que nem eu matei agora Mas enfim Vou pegar as coisas aqui desse baú Nossa velho Nossa Esse cara tá frato Esse cara tá frato hein galera Nossa velho Nossa Ai, deu ruim Agora deu muito ruim Ah mano Que sacanagem galera Caraca Eu tinha ficado com um pontinho só de vida Eu matei esse maluco e morri Amor Que sacanagem velho Mas enfim Bora pra próxima partida Beleza galera Eu vou ter aqui né Como vocês podem ver Que é aqui no mapa Atibum Vou ver se consegue ganhar galera Selecionei meu kit guerreiro Agora vamos pegar as coisas aqui desse baú né Beleza E é isso mano Vamos subir aqui Vou tentar pegar as coisas aqui desse baú de cima E é nóis mano Me vestir Agora vamos rushar Cuidar pro maluco não nos matar né Se for possível É isso aí galera Sabia que ele ia tentar me tacar ovo Meu Deus do céu velho Vou tentar vir aqui galera Ele vai tentar vir aqui Olha o maluco que tá indo pra ilha dele galera O maluco que tá indo pra ilha dele Meu Deus Que pv pensando galera Ai meu Deus do céu Esse cara vai me matar Ai meu Deus do céu Caraca galera Que pv pensando Vocês viram Mano que doido Olha o tanto de coração que eu fiquei galera Nossa velho Nossa não Ah morri de dor de queda Que sacanagem Sério isso velho Caraca que maluco desgraçado mano Serviram velho Caraca Eu pv pensando que foi contra o maluco Eu até fiquei em silêncio galera Que mano Tava mal doideira velho E aí ver se desgraçado Me tacou ovo e eu morri Mas enfim Bora pra próxima partida Beleza galera Vou ter aqui negócio Vocês podem ver Que é aqui no mapa Eu vou centrismo Vamos ver se consegue ganhar aqui de boa né Selecionei meu kit rusher Que eu vou sair rushando Pra pegar as coisas ali daquele baú né E é isso mano Beleza Vamos vir aqui ó De boa Ótimo Pegar as coisas aqui desse baú E é isso mano Pegamos uma calça né Uma calça OP Pegar as coisas daqui agora Me vestir E é nóis galera Pegar as coisas daqui também Me vestir também Agora a gente sobe mano E ver o que pode fazer né Beleza galera Eu acho que eu vou tentar rushar Que não tá vindo ninguém aqui Então olha quem ninguém me taque bolinha Impossível Muito obrigado E é isso Agora vamos pegar as coisas aqui desse Vamos matar esse maluco Beleza Caraca o maluco chegou aqui todo doido velho Acabou morrendo Mas enfim Tirar as coisas daqui Colocar isso Será que ele tinha coisa boa? Espada com aspecto flamejante Algo do tipo Não sei Só vendo mano Calma aí Aqui fire aspecto Ele tinha mano Sorte velho Nossa velho Nossa velho Vamos comer esse maluco galera Nossa velho Beleza Combei o maluco Caraca o maluco doido Vou começar a colocar água ali Que nem doido Enfim Taca esse min Já tem outro maluco aqui Tentar matar ele Caralho de boa Beleza Beleza Morre cara O maluco fica jogando água Não quer morrer não Tacar isso aqui fora Agora eu vou comer isso Come Não larga não servidor Servidor sacana Não larga Calma aí Beleza Agora foi o seguinte Deixa eu pegar isso aqui Começar a tacar em mim Ah mas apesar que eu não tenho bigorna Que maluco eles tão se matando galera Acho que eu vou ali velho Participar da treta deles Com cuidado Meu Deus do céu velho Vai pro void parceiro Meu Deus do céu Nossa velho Vai logo cara Meu Deus Caraca que doido Dá medo galera Quando ficar lagando assim Por causa disso velho Tá vendo Nossa velho Nossa velho Oi parceiro Fala aí parceiro Beleza É nóis Matei Caraca velho Agora falta Caraca Falta mais um hein galera Caraca Achei que já tinha terminado Falta mais um ainda Manos Que doido Que doido Deixa eu voltar ali pro fist Com cuidado Nossa Nossa velho É o servidor lagado galera Ai meu Deus do céu Tocar o tender peel ali Beleza Comer Ele tá vindo galera Ele tá vindo pro fist Calma aí Eu vou pegar ele aqui de frente E pay Nossa velho Que doido Nossa mano Uhul Valeu parceiro Valeu Valeu É nóis 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 Morre logo cara Nossa é o servidor que tá lagado galera Já devia ter morrido Mas enfim galerinha Ganhamos GG É nóis né Agora bora pra próxima partida Nossa velho Seis vítimas galera Eu fiz seis kills nessa partida Mas enfim Bora pra próxima Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Aqui no mapa agreste Vamos ver se consegue ganhar galera Na última partida A gente fez seis kills velho E é isso né Vamos pegar nossas coisas aqui de boa Nesse fist Beleza Será que tem a coisa boa né É parece que nada de tão bom assim O que veio de bom foi a Foi a poção e a maçã né E é isso mano Vamos colocar as coisas aqui Beleza Colocar essa espada aqui Agora a gente volta pra ali galera Pro fist Nossa maluco Queria matar aquele cara Só que Caraca mano Eu vou deixar aqueles caras Se matar ali mano Vamos pegar esse ovo aqui E é isso né Eu já peguei as coisas daí Parceiro Tá fazendo o que aí Ah esse cara veio pra cá Nossa velho Nossa velho Ai tá aqui esse cara longe galera Nossa velho Mas enfim Meu Deus Nossa velho Esse cara tá voando galera Meu Deus Eu fiz o cara voar velho Que doido mano Caraca mano Consegui matar os dois ainda galera Não sei como mas consegui matar os dois Nossa Para isso de lagar servidor Ah galera Olha isso velho Beleza Voltou Que doido velho Consegui matar os dois agora Nossa Que bom que eu fiquei na minha ilha né Que talvez se eu tivesse vindo pra cá Eles dois teriam me matado Algum deles Sei lá Mas enfim Vamos ruxar pra cá Nossa velho Eu fico com medo Quando o servidor fica assim galera Nossa Fico com medo dele me derrubar Atacar no void Acabar morrendo à toa Mas enfim Já que não Vamos matar esse maluco aqui de boa Meu Deus do céu velho Nossa Ah não Ah não é hack Ah não galera Meu Deus Não 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 Eu não posso morrer pra ser hack Eu não posso morrer pra ser hack galera Eu não posso morrer pra ser hack Meu Deus do céu velho Caraca que doido mano Eu fiquei com Com um pontinho de vida Eu morri Caraca mano Nossa velho Um pontinho de vida galera Meu Deus do céu velho Caraca mano Deixa eu tentar Caraca Galera meu Deus Ele ainda tá atrás de mim Desgraçado Eu não tenho flash Se tivesse flash Eu atirava nele galera Nossa velho Caraca que desgraçado velho Mano 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 Subi aqui galera Se não Já viu né Vai dar ruim Ai meu Deus do céu Tem maluco aqui Beleza matei um Será que era o hack galera Que eu matei Não sei velho Nossa Tem enderpeel aqui galera Eu não sabia velho Que doido Eu acho que era dele Beleza Peguei um arco agora galera Agora se devia um hack A gente tem uma chance De matar ele né De boa Beleza Vou tentar pegar esse hack aqui Nossa velho Vou tentar pegar esse hack Não esse cara Estou até confundindo galera Nossa velho Nossa mano Nossa mano Nossa galera Meu Deus Deixa eu sair daqui Vou morrer galera Caraca mano Tá mal doido Tá mal frenético Com as paradas aqui galera Vou sair daqui Antes que eu morro Nossa velho Por que eu vim pra essa ponta Se eu tá aqui Enderpeel Lá do outro lado Deixa eu pegar as coisas aqui Desse refil galera Que se não Já viu né Se não vai dar ruim pra mim Eu acabar morrendo Mas enfim Vou pegar as coisas daqui Beleza Vai servidor Não larga servidor Caraca mano O cara acabou me ferrando Por causa disso Ferrando o que fez velho Agora eu vou voltar pro fist galera Nossa velho Cadê eles galera Nossa ele tá ali Calma aí Deixa eu chegar mais perto Calma aí O cara tá pra ali galera Agora eu vou jogar ele no Void galera Beleza 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 Joguei no Void Beleza galera Caraca Só falta ele Caraca galera Consegui um VC Mano Que doido Caraca galera Eu achei que ia perder essa partida Mas bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Eu peço que você deixe aquele like Inscreva-me no canal Se ainda não for inscrito Beleza Se vocês quiserem ver mais vídeos Da Skywise aqui no canal A 60fps Ok E é isso aí Manos Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui